Oi meninas, tudo bem com vocês? Já que todo mundo fez o seu vídeo hoje, parabenizando a Raquel, eu vim fazer o meu vídeo de perguntas, de desafio, por quê? Porque é perguntas que nós queremos saber, nós queríamos saber da dona Rúbia, ninguém quer responder, mas quer saber da Pathy, não quer responder, então nós vamos perguntar agora pra Raquel, e a pergunta é, nada de coisas íntimas, das coisas que não é tipo da dona Raquel, vocês sabem que eu sou agora amiga íntima da Raquel, é assim, eu nunca fui atrás de ninguém pra saber nada, sabe? Quer dizer, já fui, né? Mas assim, agora eu posso dizer uma coisa, eu sei que tem umas quatro youtubers aí que sabem muita coisa, mas sempre preservaram a Raquel, sempre preservaram ela da dor que ela tava sentindo, e não, tipo, não colocaram o áudio, não foram mais a fundo nas coisas da Raquel, né? Por respeito, entendeu? Eu vou citar alguns nomes aqui, porque eu acho que pode ser necessário, e por, tipo, por respeito a elas mesmo, Rosana sabia coisa, que, de Raquel quando ela tava sofrendo muito, a Adriele sabia coisas, que a Adriele também já, eu já, todos elas falavam que sabia, mas nunca colocaram, hoje veio a Fran e fez um vídeo, colocou que sabe muita coisa da Raquel, mas também sempre preservou a Raquel, nunca falou nada, e eu também, agora sei de algumas coisas, mas também vou preservar ela, porque esse é o direito dela, e ela que tem que falar pra nós, né? Mas como a gente tem algumas perguntas que não querem calar, né? Ela dá o direito a vocês, youtubers, de perguntar pra ela, uma pergunta pra cada youtuber, uma pergunta pra cada youtuber, é um desafio que eu tô lançando pra vocês, cada uma pergunta uma coisa que queira saber. Eu, como eu sempre fui uma mulher muito digna dos meus atos com a minha família, com meu marido, assim, eu fiquei muito chocada quando eu escutei que Raquel era, tipo, uma mulher, uma mulher leviana, uma mulher que tinha saído com a cidade inteira, aquilo ali foi uma coisa, assim, muito, é triste, assim, né? Porque uma mulher casada de nove anos, ser acusada disso, eu acho que a pessoa, e ela não responder a altura, não respondeu a altura, ela ficou pra ela, no íntimo dela, e agora ela veio pra esclarecer as coisas. Então, eu gostaria de saber, fazer um desafio com as youtubers, cada uma faz uma pergunta, né? Relevante, uma pergunta que queira saber, e Raquel vai responder, tá? Então, a minha pergunta, e a pergunta de muitos inscritos meus, de quase todas as youtubers, quer saber, Raquel, você já foi garota de programa quando era casada? Você, você era dada? Você era, você, tá aí o seu marido? É uma pergunta só, né? Daí ela vai responder, entendeu? Eu gostaria muito de saber isso, entendeu? Porque já que ela veio pra esclarecer algumas coisas que muita gente, não é mil inscritos, não é dois mil, não é três mil, não é... É muita gente que quer saber disso. Você já foi garota de programa enquanto era casada? Né? Essa é a pergunta, e eu tenho certeza que ela vai responder, porque é um desafio pra vocês, tá? Cada uma faz uma pergunta e responde. E eu quero, é, fico, assim, fico muito, é, não é feliz, assim, sei lá, é, de as youtubers que sabem de muita coisa, de algumas coisas, né? De tudo a gente não, elas não sabem também, mas de muitas coisas, e sempre respeitaram a Raquel, entendeu? Sempre respeitaram o espaço dela, ela sofreu sozinha, e agora ela veio pra responder perguntas. Então, eu gostaria de saber isso, tá bom, meninas? É, queria dar um recado pra Ritinha. Ritinha... Ritinha, o teu amigo tá indo pro hospital, Ritinha. Tu mora aí em Rio de Janeiro, né? Corre lá, corre lá que tu vai lá tirar uma foto pro teu amigo. Tá bom, meninas, mas isso é sério, tá? Eu desafio vocês a fazer uma pergunta pra Raquel e ela vai responder, tá? Já falei pra ela também, pra ela acertar o meu nome, tá? Que meu nome é Lauricea, meu nome não é Lalau, meu nome é Lauricea, tá? Então, Raquel, me responda, você já foi garota de programa enquanto era casada? Tá? Meninas, não esquece de dar o like, não esquece de compartilhar o meu vídeo, tá? E agradeço a Ritinha porque falou no meu nome, obrigada, Ritinha! Tchau, meninas!